Hoje é dia 7 de dezembro de 2023, tá eu e aqui a missionária Liette e a nossa netinha Isabelle. Nós ficamos quatro meses morando ali em Londres, em Wembley, no bairro de Wembley, e agora nós estamos morando aqui na casa da Diane, na cidade de Pou, interior da Inglaterra, ao lado de Burma, e aqui nós estamos bem no centro da cidade, e a cidade está aqui decorada, bem decorada, várias decorações, temos aqui essa árvore linda, coisa mais bela, vamos mostrar mais aqui a vocês, aí nós vamos mostrar a família, a toda família, toda família, toda família, toda família que vai ver, você conhecer, aqui é onde nós estamos morando, vamos caminhando, mostrar todos os detalhes, aqui nós estamos dentro do centro da cidade, temos várias lojas, agora dessas horas está tudo fechada, nós temos aqui, várias lojas, como você está vendo aqui, para cá, para ali, tem outra entrada ali, várias lojas, quero fazer uma filmagem durante o dia, para vocês, estamos durante a noite, para mostrar para ali, para frente, para vocês verem, como está lá, coisa mais linda, está lindo lá na frente, aqui, é onde passa, é onde passa o metrô, é onde passa o metrô, durante o dia, durante o dia, não pode atravessar aqui, durante o dia, não pode atravessar aqui, só durante a noite, porque está decorada a cidade, vou mostrar para vocês, família, estamos morando bem no centro, graças a Deus, nunca tivemos, nunca tivemos um privilégio assim, de morar nos centros de nenhuma cidade, aqui é o banco, banco HSBC, as lojas, estão lindas, coisas mais belas, levando um pouco, meu irmão, vovô, 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 está gostando de passear? está, o vovô está filmando nós, o vovô está ali, o vovô está ali, aqui nós temos os bancos de praça, quero mostrar para vocês, nós temos ali uma igreja, ali estão os ingleses, passando aí os ingleses, amigos, companheiros, mais brother, mais friend, aqui temos uma baleinha, da coração de uma baleia, coração de uma baleia, a Bela ficou com medo, mas nós voltamos aí, trazer a mamãe aí, trazer a mamãe aí com o neném, trazer a mamãe mais o neném, e o papai, quero filmar aquela igreja ali, estamos atravessando uma, pequena avenida, e vovô, ao rufo, ao rufo, temos uma igreja muito linda, se eu consigo virar o celular aqui, carregando a bebelá, mostrar para vocês essa linda igreja, coisa mais linda, muito bela, belíssima, estamos aí, nós estamos morando bem aqui, bem aqui próximo, família, vem aqui próximo, não sei se eu vou dar conta de segurar esse celular, está lá, fazendo aqui, um grande filmagem, tem que comprar aquele coisa, aquele pauzinho que a gente segura assim, o suporte que segura o celular, o que eu estava observando aqui, tem muito senhores e senhoras, idosos, lugar muito bom, trazer a vovó, a vovô, para conhecer, gente, olha o que eu vi aqui, estou vendo aqui uma sala, para alugar, olha essa sala, a porta, onde entrando, olha lá dentro, como é que é, olha, salona boa, o que vocês acham que essa sala é boa, olha, olha a sua comunicação aí, o que vocês acham que essa sala é boa, olha aí, vamos orar, de repente, pode nascer aí, uma linda, igreja, agregação, sei que aqui as coisas, são mais difíceis, para a gente abrir igreja, não é como no Brasil, não é fácil, mas, não é fácil, mas é possível, olha que loja linda aqui, é lá dentro, como é que eu vou ver com ela aqui, olha, aí a linda decoração, coisa linda, ai meu braço, queria mostrar lá a entrada, onde é que está, está longe? aqui, vai lá, lá, aqui, hoje, Aqui nessa cidade tem muito pouco brasileiro, tem mais inglês, polonês, brasileiro tem muito pouco. Quero mostrar a entrada, quero mostrar a entrada lá, família, pra vocês verem o tanto que é perto, é lá naquela casinha lá, né? A Bela quer andar, a Bela quer andar, a Bela quer andar, cuidado pra não cair, Bela, cuidado pra não cair, né, Bela? Olha aqui que árvore mais linda, olha aqui que árvore mais linda, olha aí, Ó o Rulfo, ó. Pega ela, amor Olha o rufo Olha o rufo, galera Vem cá, vem Olha o rufo O rufo deu um rufo O rufo deu uma rufada pra você, galera Ixi Começando as friagens Ah, eu quero mostrar ali a entrada Tanto que é perto, família Tanto que a gente tá morando perto aqui desse lugar E aí a gente seguindo aqui, ó A gente seguindo essa avenida reta aqui A gente vai sair lá É... O lugar onde é a embarcação das... Dos iates, das lanchas Hoje não vai dar pra eu fazer a filmagem pra vocês Minha família Hã? Aqui? Hoje não vai dar pra eu fazer a filmagem Eu cheguei nas lanchas, não Vou mostrar aqui rapidão Onde é A entrada É aqui, ó Não, não é ali Mas por que que você tá assim? Aqui, ó Olha aqui Olha lá Que linda E aqui, família A entrada Onde nós vamos entrar Onde nós estamos morando Dá mais uma virada pra vocês lá Seguindo aqui reto Vai sair lá Onde as lanchas Embarca E é isso aí, ó Família E ali vai Senhora Aliette Vou mostrar pra vocês Onde ela vai entrar Vamos seguir ela, família Vamos seguir ela, família Vamos seguir ela Vamos ver onde é que ela tá morando, família Olha onde ela tá morando, família Olha onde elas estão morando, família Olha onde elas estão morando, família Só pra vocês, família A filha dela abriu lá, família, ó Olha aí onde é que elas estão morando, família, ó Que coisa mais bela, família Morando aqui Partindo do centro Ela não queria nem voltar É isso aí, família Até mais, Isabela Até mais